Com certeza é difícil acreditarmos que vamos ser a voz. De e eu ainda estamos tentando digerir isso. E como se sente, Calvin? Eu tô furioso pra valer! Tá bom, furioso pra valer, eu entendi. E, Jasmine, e você? Também estou furiosa pra valer. Mas depois que eu vi o Calvin começar a suar, a virar carros e arrancar árvores do chão, eu pensei... Ei, não faz sentido nós dois ficarmos furiosos. E pra falar a verdade, depois de conhecer vocês, ver a sua linda casa e todas as coisas bonitas, eu percebi que o Júnior é de boa família e eu acho que ele vai ser pra nossa Vanessa um maridão. Marido? Pois é, é assim mesmo que tem que ser. Faz um grinde aí. É que eu acho um pouco cedo pra falar em casamento, eu acho que eles têm que se conhecer um pouco melhor. O que mais eles precisam conhecer? Ela tá grata, eles vão se casar. Certo, Mike? Isso, certo. Michael, não deixe que eles nos forcem a nada. Vem, ninguém me força a nada, tá legal? Eu só tô fazendo um papel aqui. Papel do quê? De covarde? Olha, confie em mim, eu vou cuidar de tudo. Isso, meu bem-vai. Escuta aqui, Calvin, eu vou lhe dizer o que eu estou achando disso tudo. Não, vem aqui dizer na minha lata o que você acha disso tudo. Não, eu tava pensando que talvez, sabe, o Júnior pudesse cursar a faculdade. Tipo assim, à noite, o que você acha disso? Não discute com ele, Calvin. Você não pode ter um terceiro infarto. É verdade. Escuta, a Vanessa vai pra faculdade. Isso. Olha, a nossa filha é inteligente. Conseguiu uma bolsa integral pra Reddington. E eu achei que seu garoto fosse trabalhar pra sustentar a mulher e o filho numa boa. Eu espero não se tá enganado. Não, eu vou ser enganado. Como seria bom? Não seria possível. Na verdade, o Júnior vai trabalhar comigo na minha empresa de transportes. Ah, você tem uma empresa de transportes? Eu sou pequenininha. Quantos caminhões? É, quantos caminhões? É, uns 32. 32? Puxa, você deve faturar mais de seis dígitos? Olha só, olha só, espera um pouco. Nós não viemos aqui falar do trabalho do Michael. Nós viemos falar sobre os nossos filhos e o que eles querem fazer. Eles nem sempre sabem o que é melhor. E é pra isso que existem os pais. Eu concordo. Não, não concorda, Jay? Por favor, concorda. Ela concorda. Ah, que bom que concordamos, mãe. Bom, você sabe que grandes mentes pensam igual Calvin. Eu posso te chamar de Cal? Não. Bom, Calvin é um nome tão bonito que eu não sei porque um idiota ia querer encurtá-la. Minha esposa me chama de Cal. Bom, eu disse um idiota. Meu pai também me chama de Cal. Bom, mas a família é diferente, você sabe. A familiaridade permite isso, né? Porque o professor favorito no primário me chamava de Cal. Ah, tá, 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 tá. Em outras palavras, eu não posso chamá-lo de Cal. É. Tá bom, eu aceito isso. Não se ofenda, Michael. Calvin é assim quando não gosta de alguém. Não sabe ser sutil, como eu. Garçom! Cadê as bebidas? Me aponta, Miguel. Ai, dá licença. Eu preciso achar o banheiro. Olha, Calvin, eu quero te agradecer pelo ótimo jantar. Ué, por nada. Uh, olha só como o tempo voa. Eu tinha que dar o telefone, Emma. É, usa meu celular. Não, tudo bem. Uma ligação comercial, sabe como é que é? Né, privacidade! Ah, aqui está, senhor. Ai, caramba! Olha, você acha que eu devo dar uma gorjeta? Não, Michael, não. Foram eles que nos convidaram pra esse restaurante cheio de paparicos. Eles pediram caviar e lagosta e duas garrafas de vinho caríssimas cada uma. Ah, ah, deixa eles pagarem, não! Posso levar, senhor? Não, eu acho que o outro senhor vai pagar a conta. Ah, aquele que deu um tranco no Maverick Verde, ano 76? Ah, 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 ah.